Olá lindezas, tudo bem com vocês? E na receitinha de hoje eu vou ensinar pra vocês uma torta cremosa, fofinha, de liquidificador, que é simplesmente um sucesso! Bora aprender essa receitinha comigo? Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo! É um prazer compartilhar com vocês as nossas receitinhas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva, tá? Se inscreva, deixe o seu like se gostar da receita, ativa os sininhos das notificações, porque sempre que a gente postar uma receitinha nova, vocês vão receber as notificações e pra gente isso é muito importante, porque é uma forma da gente saber se vocês estão gostando ou não. Agora, sem mais delongas, vamos pra nossa receitinha! Então esse processo é bem simples, nós vamos levar o leite, vamos levar o óleo, o queijo cremoso, os ovos, e o queijo parmesão ralado. Nós vamos bater esses ingredientes por aproximadamente 5 minutos, pra que tudo fique bem agregado, tá bom? Então vamos lá, 5 minutinhos batendo, e depois eu falo a próxima etapa. Então, lindezas, eu bati aqui por 4 minutinhos, e agora eu vou acrescentar o nosso orégano e bater mais 1 minutinho. Essa é uma etapa que é opcional, se você não quiser colocar orégano, não precisa. Então, agora nós vamos pro processo de finalizar a massa. Aqui eu tenho os líquidos batidos, vou acrescentar na minha travessa a farinha de trigo, a minha maizena, né, o amido de milho, a gente acaba falando a marca, né, mas é o amido de milho. Vou dar uma leve misturada, vou despejar o meu líquido aos poucos, em duas vezes, ó, eu coloco uma parte, olha como fica fofinho, fica bem espumoso o líquido quando a gente bate os 5 minutos. Meninas, batam o líquido 5 minutinhos, tá? Ó, aí aqui, com calma, eu vou misturando, não precisa bater, ó. Viu que ele ficou seco? Venho e coloco mais do líquido. Coloquei o restante do líquido. Essa é uma massa, gente, maravilhosa, ela fica muito fofinha, não é aquela massa pesada, sabe? Com os ingredientes misturados, vamos colocar uma pitadinha de sal, é só pra acertar, lembrando que aqui nós temos o queijo, que tem sal, temos o parmesão, que tem sal, então é só uma pitada mesmo, só pra finalizar aqui. Colocamos o fermento em pó, e nesse processo a gente dá uma misturadinha só de leve, tá? Ó, gente, olha essa massa, tem como ficar ruim? Fala pra mim, olha isso, maravilhosa, né? Então agora a gente reserva e vamos pro recheio. Gente, o recheio é super simples, é simplesmente misturar os ingredientes. Então bora lá misturar os ingredientes? Ó, vamos colocar o nosso presunto, o nosso queijinho, o nosso queijo, a cebola, o nosso tomatinho picado, o nosso milho, aí nós vamos fazer, vamos misturar todos os ingredientes aqui, e vamos fazer como se fosse uma salada, gente, vamos dar uma temperadinha, tá? Vou colocar um fiozinho de azeite, o orégano, lembrando que é a gosto, se vocês quiserem colocar um outro temperinho aqui também pode, tá? E vamos colocar um pouquinho de sal, ó, uma pitada de sal. Vamos misturar. Olha que coisa mais linda, gente, pense que torta recheuda é essa. Lindezas, vamos pra nossa montagem da nossa torta. Então aqui eu tenho uma forma 30 por 20, tá? Se vocês quiserem fazer em redonda também dá certo, é só ter mais ou menos 25, 26 centímetros de diâmetro que vai dar. Eu começo colocando metade da minha massa, aqui, lembrando que eu quero uma massa, eu quero uma torta mais baixa, tá? Então vocês vão ver que eu vou colocar uma parte da massa, vou espalhar, espalhei, vou colocar meu recheio. Não tenha dó, gente, vamos colocar recheio nessa torta. Aí pode ser que me perguntem o seguinte, Simone, não gosto de queijo nem de presunto, posso substituir o recheio por frango? Pode fazer um frango refogadinho e colocar aqui no lugar desse recheio, tá bom? Coloquei o recheio, agora eu vou espalhar o restante da minha massa. eu não preciso cobrir tudo, tá, gente? Porque eu quero que o meu recheio fique aparente, ó. Espalhei aqui. lindezas, torta montada. Então, eu vou levar essa torta, meu forno já tá prequecido a 15 minutinhos, a 180 graus. No meu forno, ela vai ficar entre 45 minutos a 50. Mas aí, cada um conhece o forno de vocês. Quando chegar nos 35 minutos, dá uma olhadinha, vocês já vão conseguir ver se ela tá douradinha. Se ela tiver douradinha, tá no ponto, tá? E também serve o teste do palito, viu? Vocês podem dar uma furadinha. Tá sequinho? Então, pode retirar do forno. Então, vamos lá levar a nossa maravilha pro forno? Lindezas, nossa torta ficou prontinha. Dá uma olhadinha. Já tá cortadinha aqui. Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem como ficou. A minha ficou 40 minutos no forno, tá? Mas é porque eu coloquei pouca massa. Eu coloquei numa forma maior e pouca massa. Se vocês aí de casa colocarem numa forma mais alta e menor, então, provavelmente, ela vai demorar um pouquinho mais pra ficar... Chegar no pontinho, tá? Dela ficar assadinha assim. Eu vou abrir uma aqui, ó. E vou pedir pro Luciano chegar bem de pertinho pra vocês darem uma olhadinha. Olha essa torta, gente. O tomate, o presunto, tudo solta o seu líquido e ela fica super... Olha como tá fofinha. Dá uma olhadinha de perto. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. Façam aí pra família de vocês. Se fizerem, mandem a fotinha. A gente vai adorar saber que deu certo, tá? Essa foi a receitinha de hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho